Yu Yu galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra fazer o vlog do meu dia todo E hoje a gente vai, é hoje né que a gente vai Hoje a gente vai 04 e alguma coisinha, já mais as 5 horas da manhã A gente é muito bem cedo por aí ver o nascer do sol E a gente vai andar de barro hoje também É, tá, é, te dar ajuda Mas não deixe a chuva de like, se inscreva no canal Compartilha o vídeo com seus amigos E eu já, assim, marco no rosto Vou esperar agora o café, é, ficar pronto tomar E mais eu tava troca de roupa, que eu ainda tô tipo de... Ui Bom gente, já troca de roupa Tô querendo que essa roupa não tô indo de sunga, porque eu ainda vou voltar E já agora vamos tomar café Tchau 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 E aí E aí E aí E aí Gente Já cheguei aqui na ilha Olha essa vista Ha Muito bonito Agora eu vou tirar uma foto Vocês vão passar no meu Facebook Se você não Se você não O meu Facebook Tá aqui No final do vídeo Vai estar aparecendo E agora vamos curtir um pouquinho Olha aquela presa Vou tirar a foto Não quero te levantar Daqui na rádio Só agora Então Eu vou lá Então Eu ia me tirar a foto Agora eu quero ver aqui na capirinha E aí E aí E aí E aí Bom, gente, esse foi o vídeo, eu não consegui filmar depois no barco, porque é feito esculpas, é, porque o celular descarregou, a bateria acabou. Então é isso, deixa eu te inscrever no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, hein? Tchau, tchau, aí, esse foi o vídeo.